1, 2, 3 É assim que existe vida além do carnaval Race flow Gags com drones Tentam construir uma realidade tão cruel Todos querem a frente Mas nunca estão atentos ao toque no caminho Querem, look, name Tá faltando amor porque o medo consumiu Só sei que Se bater de frente o bonde não está sozinho Vejo a elite cobrando pra nós corrida atrás Mas meu tempo é ouro, dita regra pra onde vai Todas vamos parar, tamo pronto pra entrar Nem vem com xaveco que eu não vou colar América Latina tá linkando as pistas Tamo entendendo esse parasita Tamo gruba junto porque eu sento o trem Rompendo barreiras e não vou dizer surprise Um presente especial Derrubando muros que atrapalham a visão É de graça Sente o ciclo, tá mostrando-se Que existe vida além do carnaval Race flow Um presente especial Rompendo muros que atrapalham a visão É de graça Sente o ciclo No corre do dia, tô firme sem pressa Tem vezes que penso que é tudo conversa Levada intensa, guarda suspensa Tá na tempestade, calor descongela A gente tá na onda, produção não para Terra pisada, sem fogo ou de palha Vamos pelo certo, ligado na falha Grave bumbo bate, o coração dispara Tinta fé, salva doce, viva, tô de baile Sujando vários grubi louco com linha reais Cê sabe ideia que fica O nome do presidente tá rimando com justiça Tô ligado, véi, tô ligado irmão Usando psicologia pra rimando Viu que isso resolve Um presente especial Derrubando muros que atrapalham a visão É de graça Sente o ciclo Tá mostrando sim que existe vida além do carnaval Reis, flow Um presente especial Derrubando muros que atrapalham a visão É de graça Sente o ciclo Tá mostrando sim que existe vida além do carnaval Reis, flow Eu queria dedicar essa música pra comunidade quilombola Lá da Casa da Farinha Que é uma comunidade no extremo norte de Ubatuba Eu fiz essa música depois de alguma temporada que passei lá Valeu!